Rhyme House 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 Comece com este clube anão experimental Foi a primeira vez não está nada mal, vindo ao meu Rhyme House, o que podes fazer? Ainda estamos na primeira fase, mas espera um pouco e está a classe Imagina assim que eu sou o seu vôo, tá-se? Falando de outra maneira, sem brincadeira, a vez intenta a primeira esta conversa inteira Só para não ser mais um som de arrumas na prateleira Só peço um minuto do tempo, tu achas que é louco? Tu não estás a pensar nem a ser a estudos, estás a agir como um puto estupido e durante burro Eu sei que é duro e problemas todos temos, uns mais ou menos, difícil aceitar este governo Perná que eles estão a agir impávidos e seremos, aqueles não se importam de ser pequenos O amigo não dá, eu nasci o vôo, tá-se e se eu preciso matar, eu continuo a ganhar A realidade é dura, servida de forma crua, tu não achas como se fosses da rua E manca de caminho a liberdade começa a onde acaba a tua Por isso respeita, respeita ao moceio, de onde eu venho, não tenhas receio que isto não é o que creio É debaixo do que eu tentei, nós somos a punta da crua do dedo, o meio Tu tiveste azar, vieste, não devias parar, estás daqui a mancar-te os olhos negros e a sangrar Vais-te queixar ou tu nega-chefe a dizer que levaste um queque, nunca mancaste e ficaste a leste E a vergonha não está no que passaste, mas nunca disseste Quando eu te pergunto se eu estava sozinho ou era feito, tu respondes baixinho com vergonha nesse cincelo Se ele estava sozinho ou era a escafia de um betinho Tu não vejas isto como conversa da treta com o outro tipo à paleta Viste como um alerta antes de fechar a única porta que está aberta Para isto mudar, a única coisa que vais precisar é de uma cadeira para te sentares Antes de esmaiar-te quando levantares com os rispitos acabar Boys, tu pensas que és mau e ele conhece tal Podes vir carregado com um chino e um pau Ainda assim não cheiras, a única coisa que eu cheiro é se tu cheiras aqui para calhau Tchau Tchau